Oi, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe pra vocês o Redmi Note 12 versus o Galaxy A34. Eu sei, eles são celulares um pouco diferentes, tem faixas de preços diferentes, mas calma, porque aqui a gente vem atrás de qual compensar mais? A gente não vem atrás nem do mais barato e nem do mais caro. E a gente vai chegar na conclusão de qual é o melhor juntos. No design, a gente tem duas traseiras bem parecidas nos dois. São traseiras foscas, de plástico, lisas. Então, eu gosto muito porque não aparenta as marcas de dedo e é mais difícil de aparecer aqueles risquinhos também. Aqui nós temos três câmeras traseiras nos dois, ó. Três câmeras aqui no Xiaomi e três aqui no Samsung. Aqui do lado, no Samsung, nós temos o botão Power normal. Ó, o meu editor vai dar um zoom pra vocês enxergarem bem. Esse aqui é o botão Power, que é o botão liga e desliga. E aqui o botão de volume. No Xiaomi, o botão Power, que é o que liga e desliga, já é a impressão de digital junto. Tudo junto aqui no botão Power. Então, é muito prático. Aqui é o botãozinho de volume também no Xiaomi. Agora, na parte de cima, nós temos a gavetinha pro chip, aqui no meu Galaxy A34. E no meu Xiaomi, eu tenho a entrada pra fone de ouvido e o infravermelho. Esse infravermelho é um recurso bem legal. Aonde você faz o seu celular virar um controle remoto. Sabe esses controles, ó? Esse aqui é o controle do meu ar, aqui do estúdio. E em cima do meu controle, tem essa luzinha. É a mesma coisa que essa luzinha aqui do meu Xiaomi. Na verdade, aqui é só um pontinho, né? Não acende, é só um pontinho, não é uma luzinha. Nos controles de televisão, nos controles de ventilador, qualquer tipo de controle remoto tem o infravermelho. E a Xiaomi, ela trouxe esse recurso e ainda mais, trouxe um aplicativo da própria Xiaomi, que já vem instalado. E ele é gratuito. É esse aqui, o Mi Remote. Ele já tá aí no seu centro de controle. Se você já tem o Xiaomi, é só você procurar, ou aqui, ou clicar nesse lapisinho e procurar ele aqui embaixo. É, basicamente, aqui vai ter tudo o que eu posso controlar com o meu Xiaomi. Por exemplo, uma TV, um ventilador, um projetor, um ar-condicionado. Tudo isso você pode controlar. Por exemplo, vou controlar o meu ar aqui do estúdio. Aí eu clico na opção ar. Aqui eu coloco a marca do meu ar e automaticamente eu já vou controlar. É muito prático mesmo. Agora aqui do lado, nos dois celulares, nós temos no Xiaomi a gavetinha pro chip. O editor deu um zoom aí pra vocês conseguirem ver. Na parte de baixo, dos dois, nós temos a entrada pra carregar, que é o USB-C nos dois. O microfone, que é esse pontinho aqui nos dois. E a saída de som. Então, até que eles estão até um pouco parecidos. Porém, você percebeu que o Galaxy A34 não tem a entrada pra fone de ouvido. Mas isso porque ele tem uma coisa que é melhor. Ele tem o IP67. O IP68 é a máxima proteção contra a água. O IP67 em um celular de 1500, isso é um diferencial. Nós não temos celulares nessa faixa de preço com proteções tão alta contra a água. Então, se acontecer de você molhar o seu A34, mesmo que seja sem querer, ele não vai estragar porque ele é mais fechadinho, mais vedadinho. Ele tem a proteção contra a água. Então, isso já é um ponto bem positivo pra ele. E hoje em dia, como eu falei, ele tá custando mais ou menos uns 1500 reais. Se você já se interessou por ele, eu vou deixar o link aí na descrição. O Redmi Note 12, ele é um pouquinho mais barato. Hoje em dia, quando eu tô gravando vídeo, ele tá custando entre 980 a 1000 reais. Mas é claro que eu também vou deixar o link mais barato que eu achar aí pra você. E antes, um aviso importante. Se você quiser sempre pagar barato e ficar por dentro das melhores promoções de smartphone e muito mais, é só entrar no link que eu vou deixar aí na descrição dos nossos grupos de oferta. Mas corre porque tem poucas vagas. Agora, vamos na tela. Na verdade, a tela é a primeira coisa que a gente vê na hora que pega o celular, é a tela. O Galaxy A34, ele já tem a impressão de digital na nossa tela. Você percebeu que ele não tem impressão de digital em nenhum dos lados. É na nossa tela. Então, nós temos, ó, uma impressão de digital super chique, que inclusive nós só temos essa impressão de digital na tela em celulares acima de 2 mil reais. Então, a gente já viu que ele tá bem equipado pelo preço. Agora, as tecnologias das telas são bem parecidas nos dois. Tanto o meu Xiaomi quanto o meu Samsung tem telas AMOLED. Na verdade, o Samsung tem uma tela Super AMOLED e o Xiaomi uma tela AMOLED. Mas Super AMOLED e AMOLED é a mesma coisa. As duas telas têm a economia de bateria, que é muito importante. A qualidade da imagem também é a mesma coisa nos dois. E essa economia de bateria acontece porque todas as partes da minha tela, na verdade, da tela dos dois, que estiverem na cor preta, vão estar apagadas. Basicamente, dentro da minha tela, eu tenho várias mini luzinhas, bem pequenininhas dentro da minha tela inteira. E essas mini luzinhas são conhecidas como pixels. E funcionam individualmente. Então, quando uma luzinha acende, a outra luzinha, ao mesmo tempo, pode ficar apagada. E óbvio que os que estão apagados são as partes na cor preta, como aqui no meu A34, nesses widgets que eu criei, ou até na imagem de fundo aqui do meu Xiaomi, onde tem essas partes na cor preta. Então, você vai ter maior durabilidade de bateria nas duas telas e a qualidade da imagem também vai ser incrível. E é claro, as duas telas são Full HD+. Então, as qualidades gráficas estão bem sensacionais aqui. Só que a tela do Xiaomi é um pouquinho maior do que a tela do Samsung. E dá pra reparar, né? O Xiaomi, ele tem uma tela de 6.67 polegadas. Ela é um pouquinho mais comprida. E a tela do A34 é de 6.6 polegadas. Mas isso não é tão relevante assim. Agora, quando se fala de hardware, aí sim a gente começa a analisar um pouco mais profundo esses dois. Vamos abrir o Coffee Duty, que é um jogo bem pesado, e jogar um pouquinho em cada um pra gente sentir como é que é jogar nesses celulares. Vamos jogar primeiro no Redmi Note 12, que é o mais barato, né? O Coffee Duty, ele tá atualizado nos dois. Na mais alta atualização, tá? Aqui no Redmi Note 12, eu jogo com qualidade gráfica baixa e taxa de quadros alta. Agora, se eu deixar a qualidade gráfica na muito alta, aí a taxa de quadros vai pra média. Aqui no A34, eu já consigo jogar com qualidades um pouco mais altas. Tanto a qualidade gráfica na alta, quanto a taxa de quadros na muito alta. Ou até, na máxima, a taxa de quadros. Então, umas qualidades um pouco maiores no A34, pela sua potência, né? Claro, é um celular um pouco mais potente. Mas eu vou te falar a verdade. Qualquer um desses dois que você escolher pra comprar, você vai estar escolhendo um custo-benefício. Porque não existe celular de menos de mil reais que tem a mesma potência que nós temos no Redmi Note 12. E não existe celular tão bom quanto o A34, custando mil e quinhentos reais. Não tem. E até mesmo a Samsung, ou até mesmo a Xiaomi, eles fazem, essas marcas fazem celulares que não compensam. E esses dois, justamente, eles compensam demais. Então, vamos jogar. O Redmi Note 12, ele vem com processador da Qualcomm. É o Snapdragon 685. E esse aqui que eu tenho é com 4 de RAM. E eu vou te falar. Esse processador, ele é suficiente pra jogar, pra rodar qualquer tipo de coisa. Desde os jogos mais leves até os mais pesados, ele vai dar conta do recado. Claro, quanto mais pesado for o jogo, mais baixa vão ser as qualidades que a gente vai conseguir jogar aqui. Porém, são qualidades suficientes pra rodar qualquer tipo de jogo de boa. Ah, e lembrando, uma das coisas bem importantes que a gente tem nesses dois é a velocidade da nossa tela. Tanto o meu Redmi Note 12 quanto o meu Galaxy A34 tem telas com taxa de atualização de 120 Hz. Então, são telas muito rápidas que, tanto pra gente mexer no dia a dia, mas, principalmente, na hora da gente jogar, a gente vai ter uma velocidade muito boa e suficiente pra rodar liso qualquer tipo de jogo. Então, isso já é um ponto bem positivo pro meu Redmi Note 12. Agora, vamos jogar aqui no A34. E o processador dele é diferente. Ele é da MediaTek. É o Dimensity 1080. Aqui, eu já tenho 6 de RAM e 128 de armazenamento interno. Eu sei que, jogando assim, você não vê diferença entre ele e o Redmi Note 12. Mas, eu vou te falar qual é essa diferença. Eu fiz o teste no AnTuTu e é por lá que a gente analisa o tamanho da potência dos processadores. A gente sabe que, quanto mais alta for a pontuação no AnTuTu, mais potente é o meu celular. Então, o meu Redmi Note 12, ele bate 300 mil pontos no AnTuTu. Uma pontuação bem alta, que roda liso todos os jogos, tá? Porém, o meu Galaxy A34, custando 1.500 reais, ele bate 540 mil pontos. E agora, depende de quanto você quer investir em um celular para jogar hoje em dia. Se você tiver menos de mil reais, óbvio, o Redmi Note 12 vai ser a melhor opção. Porque essa pontuação que batemos aqui, a gente só consegue alcançar em celulares com mais de 1.400 reais. Agora, o Galaxy A34, se você quiser investir em um celular bom mesmo para jogar, ele é o mais potente desse vídeo. E ele também compensa demais, igual o Redmi Note 12. Porque aqui, a gente só encontra essa potência em celulares acima de 1.800 reais. E aqui, você paga 1.500. E se você já se interessou, vou deixar o link mais barato dos dois aí na descrição. Agora, vamos para as câmeras, que é uma das coisas que eu mais gosto. Vamos lá? Eu tirei muitas fotos com eles e a gente vai decidir juntos qual tem as melhores câmeras. A padrão do Redmi Note 12 é de 50 megapixels e do Galaxy A34 é de 48. Mas eu vou te contar um segredo. O Galaxy A34 tem a padrão de 48 e é com sensor da Sony. O mesmo sensor que a gente usa no iPhone 12. Então, as câmeras deles são muito boas mesmo. Nós temos grande angular nos dois. Uma de 8 megapixels no Redmi Note 12 e uma de 5 no Galaxy A34. E nós temos uma macro de 2 do Xiaomi e uma modo retrato de 5 no Galaxy A34. A de self é de 13 megapixels nos dois. Só que a gente tem a diferença da qualidade da imagem por causa dos sensores das câmeras. E aí? O que você achou? Olha, eu sou do time Galaxy A34 e ele é o mais equipado desse vídeo também. Com proteção contra a água. Ah, e antes da gente falar outras coisas fugindo da câmera, a gente tem aqui a opção de gravar vídeos em 4K com a câmera traseira, tá? Então, realmente, são câmeras incríveis. Nós temos IP67, nós temos uma das melhores telas já com impressão de digital e um processador muito potente. Então, eu vou de Galaxy A34 hoje. Porém, se você tem menos de mil reais, Redmi Note 12 com certeza é suficiente para você tirar fotos boas, para você jogar todos os jogos, para você navegar com uma qualidade de tela, de imagem bem legal. Vou deixar os links aí. Eu sou a Bianca, espero ter te ajudado. Já deixa seu like, se inscreve e até a próxima.